Os falado passa olhando de frente Abaixo o cap e não ligo pra nada Se embaçar é o brilho da corrente Eu sem dever já passo dando risada Então vai madruga quebrada Sem cap, sem placa, perfume exalando Multistrada, XR, Tornada Toda depenada e os bico bicano Sente o barulho do meu robôzão Tirei o escape, faz mó explosão Cê tá mandado, então vem vacilão Quer bater de frente, de cara no chão Já tô na brisa, suave de treta Hoje a intenção mesmo é pegar essas nem feta Sou base de time, vai mão na cabeça Bigode infininho, é ruim mais de buceta Moleque sincero, de chinela com prego Mas hoje pisa fofo, num miso não de mil Dinheiro eu aglomero, ela disse te quero Mas na luta mesmo, foi poucos que viu Segunda é a Patrícia, mais tarde é a Marcela A fácil corre louca, ainda vejo a Dani e ela É bandida treinada, já apliquei uma vela Sembante de malvada com fogo de cinderela Já lição é de maçã, mas não posso me entregar Me declaro culpado por ela se apaixonar Mas o John tá na pista, se quiser pode ligar No outro dia mesmo a fita suma e cê não vai me achar Cê não vai me achar Porque os moleque sincero, de chinela com prego Mas hoje pisa fofo, num miso não de mil Dinheiro eu aglomero, ela disse te quero Mas na luta mesmo, foi poucos que viu Dinheiro eu aglomero, ela disse te quero Mas na luta mesmo, foi poucos que viu Dinheiro eu aglomero, ela disse te quero Mas na luta mesmo, foi poucos que viu Dinheiro eu aglomero, ela disse te quero Mas na luta mesmo, foi poucos que viu Dinheiro eu aglomero, ela disse te quero Mas na luta mesmo, foi poucos que viu